Deixa eu fazer uma pausa nas nossas informações para trazer um abraço para a Irene, a Maria Conceição, a Cristiane diz que lá em Uberaba está friozinho, olha a foto que ela mandou para a gente, olha, nossa, mas que neblina, logo cedo em Uberaba, nossa amiga Cristiane que mandou para a gente, obrigada viu Cris, obrigada por estar sempre conosco aqui no Manhã Total, Angélica, oi Angélica, um bom dia para você, Ararapira, acho que é isso mesmo, olha como o céu amanheceu, que delícia, que tempo lindo, céu de outono, lembrando que o inverno chega aí logo no dia, se não me engano dia 21, depois eu confirmo para você, obrigada por todas as fotos que vocês compartilham com a gente, pela manhã de vocês, viu, a Geni, oi Geni, Maicon Paulo, Mônica, amo seu programa, não perco por nada, você passa uma energia positiva, obrigada Vera, do bairro Custódio Pereira, daqui a pouquinho tem mais abraços para vocês, tá, vou trazer agora para a gente uma reclamação muito comum, em algum momento da vida, as pessoas vão sofrer com ela, a dor muscular, conhecida também como mialgia, e nós vamos saber mais sobre ela agora com a reumatologista que eu estou recebendo aqui na nossa salinha, a Karina Mori, Karine, bom dia, obrigada viu, por ter vindo, oportunidade. Quando a gente fala de mialgia, logo lembra de fibromialgia, mas são problemas diferentes? São problemas diferentes, né, na verdade, mialgia é um termo geral que a gente usa só para caracterizar uma dor muscular que o paciente nos procura, a fibromialgia já é uma doença, né, uma síndrome que dá uma dor generalizada, associada a outros sintomas. Então na mialgia a dor é localizada? A dor pode até ser difusa, né, mas na fibromialgia o paciente tem também a mialgia, mas ele vai ter outros sintomas associados, como alteração de humor, depressão, ansiedade, dificuldade para dormir, né, e uma dor generalizada e crônica. E crônica, né? Exatamente, que não passa de jeito nenhum. Faz o seguinte, quer participar com a gente? Você está sentindo essa dor? Quer conversar com a doutora Karina? 99897000 é o nosso WhatsApp para você participar. E como eu posso identificar a mialgia? Na verdade, a mialgia, então, pode acontecer até quando a gente faz uma atividade física mais intensa. Naqueles dias subsequentes, a gente pode evoluir com uma mialgia, mas essa ela vai diminuindo, né, com o passar do tempo, e no máximo em três dias, uma semana, a gente melhora dessa dor, né? Agora, já tem aqueles casos onde o paciente persiste com essa dor por mais de um mês, seis semanas. Nesses casos, ele deve procurar um médico para a gente começar essa investigação, porque esse sintoma, ele pode ser desde alguma alteração no sistema musculoesquelético apenas, mas pode ser só uma pontinha do iceberg, indicando para a gente que pode ter alguma doença por trás desse sintoma muscular. Então, se por determinado tempo ela não passar, porque às vezes a gente vai tomando um relaxante, faz uma massagem... E acha que vai melhorar. Exatamente. Agora, se essa dor, ela persistir por mais de um mês, e ela começa a atrapalhar as atividades de vida diária do paciente, então, atrapalha a realizar no trabalho, atrapalha a fazer atividade física, então, ele deve nos procurar. Porque isso pode estar indicando que, além desse sintoma musculoesquelético, pode ter uma doença por trás dessa dor muscular. A fibromialgia é uma delas, né? Então, a gente tem que investigar. Outras causas, a depressão, ela pode iniciar apenas com uma dor muscular, né? Que o paciente vai ter uma alteração da sensibilidade dolorosa. Algumas infecções, a dengue, que você disse hoje, né? Tão comum hoje em dia, o primeiro sintoma pode ser uma dor muscular, né? A zika, a chikungunya também pode dar dor muscular. O uso de algumas medicações, como estatinas, né? Então, pode ter um efeito colateral de dor muscular. A estatina é um problema... Para colesterol, exatamente. E alguns pacientes não toleram utilizar essa medicação por conta de dor muscular generalizada. Problemas circulatórios. Então, o paciente tem uma insuficiência arterial e, às vezes, ele começa a falar o que a gente diz, claudicar. O paciente caminha, mas ele não consegue caminhar por longas distâncias e ele vai se queixar de dor muscular. Quando, na verdade, é por conta de um problema arterial. Entendeu? E as pessoas demoram muito para procurar essa ajuda, Karina? Demoram. Infelizmente, as pessoas tentam, o que você disse, né? Utilizar analgésico, fazer uma massagem, acha que vai passar essa dor. E, infelizmente, quando eles nos procuram, já tem uma doença, pode ter uma doença um pouco mais avançada, né? E aí fica de mais difícil controle no caso das dores crônicas. E, no caso, o que é mais comum que chega para você, assim? A fibromialgia. A fibromialgia. Mas que problemão é esse? É um problemão, né? E que acomete mais as mulheres, né? Nós não sabemos porquê, mas as mulheres são mais acometidas na fibromialgia. E está muito relacionada com ansiedade, com estresse do dia a dia, né? Com depressão. E as mulheres são muito mais acometidas. E a gente... E os jovens? Porque os jovens hoje também, eles estão, assim... Sim, jovens também, né? Adolescentes, né? Então, com depressão, com transtorno de ansiedade. Então, pode se manifestar com essa dor muscular. Até a tensão, a própria tensão, né? Pode levar ao que a gente chama da síndrome miofacial. Que nada mais é do que pontos dolorosos. Quem nunca teve, né? Aqui, principalmente aqui no pescoço. Ultratégia. Parece que a gente está carregando o mundo, né? Exatamente. Aqueles pontos dolorosos. E aí, esse ponto é um ponto gatilho de dor. Então, a partir desse ponto, a dor se esparrama e aí é uma dor crônica, entendeu? Que se a gente não trata, vai ficando cada vez maior. E tem como tratar para que não chegar a esse ponto, né? Porque aí vai prejudicar muito. Exatamente. Se a gente consegue tratar no início, então, com medicação, com fisioterapia, né? Até com a própria atividade física, né? Então, o paciente melhora mais rápido. Muito bem. Deixa eu trazer algumas perguntas para você agora, Karina. A nossa amiga, deixa eu ver aqui, a Sueli de Nova Ponte, que está conversando com a gente. Eu sinto muitas dores no braço esquerdo e no peito há muito tempo. Ela foi ao médico e está tomando o remédio. Não contou qual o remédio e nem por que essas dores vieram. Mas pode ser uma dor caracterizada. E muita gente tem medo da dor no peito, né? Mas ela pode ser muscular. Ela pode ser muscular, né? E às vezes aqui no peito, indo para o braço, a gente às vezes precisa avaliar a coluna cervical, né? Dependendo da atividade que ela exerce de trabalho, o ombro também, né? A articulação do ombro, essa dor pode irradiar para o peito e até para todo o membro superior. Então, a gente precisa avaliar clinicamente. Nem sempre a gente precisa de exames de imagem para investigar. Às vezes basta conversar com o paciente e o exame físico que a gente consegue fazer o diagnóstico. E dar o tratamento adequado, né? E dar o tratamento adequado. Tem uma amiga nossa que é a Francisca, lá do Glória. Francisca, um abraço para você também. Ela sente uma dor. A dor dela já é localizada na nuca. E ela diz que incomoda, atrapalha e é diária. É, aí pode ser... Aqui sim, ó. Pode ser uma dor de tensão muscular mesmo, né? A gente precisa avaliar o exame físico dela, mas pode ser uma dor de tensão muscular. E aí, às vezes com alongamento, com pilates, por exemplo, melhora muito. Nem precisa de remédio, muitas vezes. O pilates é uma grande solução, não é? É uma grande solução. Para nós, assim, que vivemos esses tempos conturbados. Muito, muito. Porque o paciente consegue fazer, alongar a musculatura, fortalecer e até se preparar para as outras atividades, como corrida, atividades de maior impacto, né? Se a gente tem uma musculatura forte e alongada, a gente consegue desempenhar melhor a função. Isso da matronomia é muito grande, não dá? Muito grande, muito grande. Para os idosos, né? Que tem osteoartrite já, que é artrose, estão fortalecendo e alongando a musculatura. Eles melhoram muito até no dia a dia mesmo, as atividades de dia a dia. Vamos fazer o seguinte? Eu vou fazer uma pausa agora com a doutora Karina, que é reumatologista e está falando com a gente sobre a mialgia, que pode levar a fibromialgia, né, doutora Karina? São problemas diferentes, mas um pode, a mialgia pode levar a fibromialgia se não tratada. E você pode participar comigo, o nosso WhatsApp é o 99897000, lembrando que a gente está no Facebook, no Instagram e você participa com a gente, tá? De repente ela aparece, a dor muscular, e ela pode vir por causa do exagero nos exercícios ou até mesmo como resultado de muito estresse. É sobre isso, sobre a mialgia que nós estamos conversando com a reumatologista Karina Mori. E antes de trazer outras perguntas, o Wesley nos ligou agora há pouco, pergunta, tem cura? Tem, tem cura sim. Quanto antes a gente começa a tratar, melhora a chance de cura do paciente, né? Porque a partir do momento que a dor se torna crônica, aí o tratamento fica um pouco mais difícil, entendeu? Então, quanto antes a gente começa a tratar, melhora a resposta. Deixa eu trazer a preocupação do José com a esposa dele, disse que ela reclama muito de dores lombares, né, dores na lombar. E ela só vive no médico, só vive no remédio e as dores não passam. Aí ela passa muito mal, a dor é crônica, tem que tomar a injeção, toma, melhora, mas depois volta tudo de novo. Então, aí já é complicado, né? É uma dor crônica. Provavelmente a paciente está fazendo uso de anti-inflamatórios, que não é o ideal. Então a gente precisa avaliar essa paciente. Muitas vezes, como é uma dor crônica, então às vezes lança a mão de relaxante muscular, analgésico, orientar uma atividade física, uma fisioterapia de fortalecimento, né? Para fortalecer a musculatura abdominal, a musculatura paravertebral, para ela melhorar a postura, orientar quanto ao trabalho também, dependendo da atividade que ela exerça. Então ela pode estar sobrecarregando essa coluna lombar. Então ela precisa fazer alongamento, fortalecimento, para melhorar essa dor. Vai dar uma diferença. Demais, né? Demais. Às vezes está com sobrepeso, então emagrecer, né? Essas mudanças de estilo de vida, essas pequenas mudanças têm grande impacto na qualidade. E até para se ver livre de tanto remédio. Exatamente. Tem uma amiga nossa, ela quer saber o seguinte, olha, desde os 12 anos ela sofre com essas crônicas. Ela não colocou o nome dela aqui. Ela tem os dois, segundo ela, mialgia e fibromialgia. Eu queria saber se é possível. E se causa febre e ela mora sozinha. Na verdade, a mialgia que ela tem, então, a causa da mialgia, da dor muscular, é a fibromialgia. Pode sim acontecer desde a infância, a fibromialgia, né? Nós temos até crianças com fibromialgia, entendeu? Mas não é esperado que tenha as manifestações de febre, não é esperado. Alterações de exame laboratorial, não é o esperado. Que às vezes é muito frustrante para paciente com fibromialgia, porque para ela é impactante essa dor, a qualidade de vida dela é ruim. Mas, infelizmente, a gente não consegue com nenhum exame. Nem exame de imagem, ressonância, né? Nem exames mais complexos, nem exame de sangue. Infelizmente, não tem alterações. Então, isso para paciente, às vezes, é um pouco frustrante. De repente, encaminhar para uma terapia. Exatamente. Às vezes, ela procurar um auxílio de algum médico. E aí, esse tratamento multidisciplinar, com psicoterapia, às vezes, acupuntura, né? Atividade física, mais uma vez, ela vai se beneficiar. O reiki também pode ajudar muito, não pode? Pode, pode ajudar. Assim, embora não tenha comprovação científica, mas pode ajudar sim. Pode ajudar. Tem uma amiga nossa que teve depressão e aí ela vive com dor, né? Tem fibromialgia, tem muitas vezes que não consegue fazer exercício. Tem o sentido de muitas dores no peito, coluna, pernas e tornozelos. Aí já é uma dor mais difusa, generalizada, né? A fibromialgia, ela anda muito junta com esses transtornos psiquiátricos. Principalmente, transtorno de ansiedade e depressão. E aí, dependendo da manifestação que a paciente tem, vai ser o tipo de medicação que a gente pode usar. Então, se essa depressão, essa ansiedade estão mais exuberantes naquele momento, então a gente vai ter que tratar esses transtornos, entendeu? Ou se é a dor, então a gente vai ter que lançar a mão de outras medicações para melhorar. Agora, quanto à atividade física, mesmo que ela comece com meia hora, três vezes por semana, é muito importante. A atividade física, ela libera neurotransmissores e que dão a sensação de bem-estar. De alegria, né? Exatamente, de bem-estar, alegria e analgesia, entendeu? Então, quando a gente faz isso repetidamente, assim, no começo, pode ser que a dor piore. Ela fala, nossa, eu estou mais fadigada, com mais dor. Mas quando isso se torna um hábito, aí a sensação de bem-estar vem. Pode ter certeza que vem. De repente, começa na água. Ou é, na água, ou uma caminhada, às vezes num parque, ao ar livre, que aí a pessoa também relaxa, né? Meia horinha, três vezes por semana. Já dá para esparir assim. Exatamente. A nossa amiga Terezinha de Araguari, Mônica, eu tenho muita dor no corpo, não tem nada que melhora. Aí, no caso, ela está falando de uma dor generalizada. Exatamente. A gente precisa avaliar, né? Se realmente essa dor não tem nenhum sinal de inflamação em nenhuma articulação ou nenhuma evidência. Sabia que até, por exemplo, hipotireoidismo, a primeira manifestação pode ser uma dor generalizada. Olha! Então, muitas vezes até se confunde com a fibromialgia, porque o paciente tem fadiga, dor generalizada, né? Essa falta de disposição. Então, muitas vezes, precisamos lançar mão de alguns exames laboratoriais para excluir causas que podemos tratar, né? Entendi. E além do hipotireoidismo, outras também? Outras infecções, que eu já disse, né? Até câncer, às vezes, né? Uma neoplasia pode se manifestar como primeiro sintoma alguma dor mais generalizada que o paciente não consegue localizar. A gente não pode menosprezar. Não podemos. De jeito nenhum. Deixa eu trazer aqui a Eva do Bairro Laranjeiras. Ela faz muito tricô e crochê. Isso pode levar à mialgia? Porque tendinite ela já tem. Pode. Pode levar, né? Por conta desse movimento repetitivo de tricô e crochê, ela pode, além da tendinite, ela evoluir com uma dor muscular. E o que a gente orienta? Se ela realmente gosta de fazer, então, a cada 30, 40 minutos que ela esteja fazendo essa atividade, ela para, né? Dá uma caminhada, alonga essa musculatura e aí ela volta a realizar essa atividade. E pra ela também o exercício é importantíssimo. Importantíssimo. Viu, Eva? Deixa eu trazer a nena lá do bairro Morumbi, Karina. Ela tem uma dor na nuca. Olha que, você vê, ela deve ter chegado agora, mas foi muito parecida com uma outra pergunta que a gente trouxe. Dor na nuca vem pelo ombro e parece torcicolo. É, então, provavelmente pode ser uma mialgia, né? Pode ser uma mialgia, né? Por conta de uma contratura muscular aqui no trapézio, né? A gente viu muitas mulheres, agora chega o cleno. Ah! É, ele diz que sente uma dor nas costas, próximo aos rins e dói a nuca. É coluna, rim, pode ser mialgia? É, provavelmente é uma mialgia, né? Em toda a musculatura ali da coluna, né? Que pega desde a nuca, pode ir até a região lumbar e pode até irradiar para as pernas muitas vezes, né? Então, tem que procurar também um tratamento, né? Tem que procurar um tratamento. A nossa amiga Elenir de Araguari sente muita dor na coluna, foi ao médico e ele disse que tem a coluna torta e sente muita dor na perna. Já é coluna ou realmente pode ser até também a mialgia? Mas a mialgia levou a coluna, né? Na verdade, não. Na verdade, ela pode ter uma escoliose, né? Que é esse desvio da coluna e com isso ela sobrecarrega algumas cadeias musculares. E aí, essa dor fica na coluna e pode irradiar para a perna por alterações musculares compensatórias por esse desvio da coluna. Entendeu? Então, tem que seguir com o tratamento ali direitinho, né? Tem que seguir com fisioterapia, ajuda muito. A Nina do Canaã, olha só o que ela traz para a gente. Karina, não consigo fazer atividade física porque a atividade física leva a uma dor de cabeça tão forte que ela passa mal. Até mesmo caminhar hidroginástica na água quente. Então, aí, provavelmente a gente tem que conversar com quem está supervisionando a atividade física dela e, às vezes, começar com um esforço menor. Pode ser por conta do esforço exacerbado ou até contraturas erradas, né? Que ela pode fazer contratura muscular durante a atividade física. Então, a gente tem que readaptar o treino dela. A gente falou muito dessa questão, dessas emoções que trazem, né? Que a mialgia pode estar relacionada. E aí, no caso, por exemplo, os tratamentos são diferenciados. Aquela dor muscular causada pelo excesso de exercício, pelo exercício feito sem orientação é um tratamento. Exatamente. E agora, por estresse, por ansiedade, é outro tratamento. Por estresse, por ansiedade, então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para acompanhar esse paciente, né? Então, o médico, né? Juntamente com o psicólogo para fazer uma terapia, o fisioterapeuta para estar fortalecendo a musculatura, o educador físico para estar fazendo a atividade física ideal para aquele paciente. Exatamente. Infelizmente, assim, ou felizmente, né? É uma dor que precisa de uma equipe multidisciplinar. Não adianta só o paciente tomar a medicação. A medicação vai ajudar naquele momento. Mas, a longo prazo, a gente precisa dessas outras medidas. Porque, às vezes, a pessoa acha que só a medicação, ela quer algo imediato e não é, vai exigir um esforço, né, Karina? Precisa da colaboração do paciente. Eu costumo dizer que, assim, metade do tratamento depende da agente médico prescrevendo a medicação. E a outra metade depende do paciente. Verdade. Realizar as medidas. Tem uma amiga nossa que diz que tem neuropatia e sente muitas dores nas pernas e pélvica. E isso atrapalha até para ela dormir, porque a dor é tanta que ela tem que ir ao banheiro a noite toda. Exatamente. As alterações neurológicas, então, as neuropatias por, às vezes, inflamação ou diabetes, leva a uma neuropatia. Ah, é verdade. E o paciente fica com essa dor, mas em queimação, né? A dor neuropática. Então, pode realmente atrapalhar. Mas a gente consegue melhorar com medicação. Tem uma amiga nossa, Iona de Beraba, que ela trouxe uma dor diferenciada. Quer saber se é a mialgia. Ela sente dor nos pulsos que toca e a dor irradia. Sabe o que ela percebeu, Karina? Que isso aparece principalmente, por exemplo, quando ela toma cerveja e come carne no dia anterior. Tem alguma coisa a ver? Na verdade, o que as pessoas costumam piorar quando bebe cerveja e come carne, as pessoas que têm gota, né? Exatamente. Mas só que aí não é só uma dor articular, né? E que pode irradiar para a musculatura, mas sim um processo inflamatório. Então, da mialgia não tem muita... A nossa amiga tem, a Maura, há mais de 30 anos, é manicure e a coluna dói muito. Porque ela deve ficar assim, né? É por conta da postura, né? E ela tem dor no punho. Pode ser a mialgia? Pode, pode ser. Pode ser até uma tendinite no punho, né? Ela é manicure. Isso. Então, às vezes, ela esforça muito o punho. Ela pode ficar assim por conta desse movimento repetitivo. Tem uma outra amiga nossa, mialgia também dá tontura? Pode trazer tontura, dor muscular? Pode. Pode, às vezes, se ela tiver uma contratura muscular, né? Aqui na coluna, no trapézio, ela pode ter cefaleia, tontura. Pode sim. Karina, então, para a gente fechar, não pode menosprezar? De jeito nenhum. Não se entupa de remédios, né? Não, não. Principalmente, uso abusivo de anti-inflamatórios, porque tem muitos efeitos colaterais, né? Então, assim, se essa dor está atrapalhando sua qualidade de vida, está persistindo por mais de seis semanas, procura um médico. É porque, muitas vezes, precisa de uma investigação melhor. Para descobrir se são essas doenças que a doutora Karina trouxe para a gente. A fibromialgia, o câncer, hipotiroidismo, infecções e outras que podem vir, então a gente não pode menosprezar. É a doutora Karina Mori, reumatologista, com a gente. Karina, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Volte mais vezes, tá? Obrigada. Boa semana para você. Obrigada.